Olá, tudo bem? Revista Novo Tempo chegando aí na sua casa. Eu e o André Leite estamos aqui para apresentar as boas notícias de hoje para você. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Muito bem-vindo a você também, viu, Suzane? Muito obrigada. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. São Paulo promove Campuri de Desbravadores. Julho foi o mês de atuação dos Calebes e a gente confere as diversas ações. Dos países hispanos para o Brasil, o Revista tem nova série de missionários. É hora de você aí de casa se acomodar. Por que mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está no ar. Nas últimas semanas, você tem acompanhado a série de reportagens especiais Missão Refugiados. Ela veio retratando um projeto missionário que voluntários adventistas desenvolveram no Líbano durante 20 dias. Hoje, você vai ver o último episódio e nele, os jornalistas Juliana Muniz e Gustavo Cidral mostraram para a gente o impacto que esse projeto causou na vida de quem participou e como a escola ficou depois que um segundo grupo deu continuidade à reforma do prédio. As marcas da destruição ainda são visíveis. Já faz mais de 10 anos que a guerra no Líbano acabou, mas o país ainda não conseguiu reconstruir tudo o que foi destruído durante anos de conflitos. Em uma realidade onde é preciso se recuperar de traumas e marcas, a igreja, que também sofreu, recebeu de braços abertos os voluntários brasileiros que viajaram até lá para ajudar nesse longo processo de recuperação. Quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe um movimento da nossa igreja muito grande. Parece que se você olha para o Brasil, Jesus está voltando. Mas quando a gente chega aqui, o choque é tremendo, porque na igreja não tem movimento nenhum. É uma igrejinha com cinco pessoas velhinhas, que estão desanimados da vida, que já não tem esperança mais. Percebe que é um contexto completamente diferente. E aí você pensa, nossa, vai demorar muito mais para Jesus voltar. Não é, não está quase voltando ainda. Espera aí, tem muita coisa ainda para ser feita. Assim como no passado missionários vieram para o Brasil, hoje é a vez de nós, adventistas brasileiros, levarmos esperança a lugares onde a realidade é tão diferente da nossa. E em uma missão, quem ganha não são apenas as pessoas auxiliadas. Quem ajuda, ganha um coração transformado pela compaixão que desenvolve durante o voluntariado. O serviço voluntário adventista oferece uma oportunidade para as pessoas de transformar, de entrar em uma cultura diferente, em um ambiente totalmente desconhecido a princípio, e fazer da pessoa um instrumento de transformação, de serviço. E eu tive o privilégio de passar no Líbano agora há alguns dias, servindo como voluntário, e eu percebi que é muito gostoso conhecer outros lugares, outras culturas, outros tipos de comida, mas mais gostoso ainda é poder servir as pessoas. Você tendo o contato diretamente com as dificuldades do local, você entende o verdadeiro papel do missionário. E você acaba sentindo o verdadeiro cristianismo. Este grupo que esteve no Líbano durante 20 dias já voltou. E a rotina do escritório já foi retomada, mas trouxeram de lá um novo senso de missão. É um sentimento que outro grupo também experimentou. O pessoal que trabalha na sede administrativa da Igreja Adventista no norte do Paraná deu continuidade ao trabalho iniciado. O jornalista Gustavo Cidral esteve lá e vai me contar um pouco do que eles fizeram. E aí, Gustavo, tiveram muito trabalho também? Oi, Juliana. Sim, tivemos bastante trabalho. O nosso grupo chegou no Líbano só uma semana depois que vocês voltaram ao Brasil. A gente estava em 36 pessoas, contando 19 servidores da igreja, mais alguns familiares e amigos que foram junto. Inclusive, um desses amigos, o Eduardo Grobe, ele é parente de um dos pastores que foram com a gente. E ele foi batizado lá no Líbano, nas águas do mar Mediterrâneo. Ele já estava se preparando e decidiu ir junto com a gente nessa missão, como voluntário, e já nasceu missionário. E o que a gente pegou bastante do pesado foi na reforma da escola. A gente tirou muito entulho ainda, pintamos as paredes internas, também pintamos as janelas, fizemos toda a parte elétrica. Agora, todas as salas da escola estão com interruptores, estão com lâmpadas funcionando. E somando os nossos trabalhos, os esforços dos dois grupos, a escola é realmente outra. Agora está bem melhor do que estava, viu? Mas o que realmente marcou também o pessoal, o que cativou foram as crianças, viu? Foi algo que todo mundo se apaixonou pelas crianças, elas são muito carinhosas. E o pessoal que liderou diretamente as aulas, os teatros, as brincadeiras, enfim, as atividades com as crianças se apegou bastante a elas. A gente espera que essas crianças frequentem a escola, né? Que a gente reformou, quando as atividades começarem lá. Isso vai fazer muita diferença na vida delas. Juliana, eu posso dizer que o nosso grupo, e eu imagino que o de vocês também, voltou diferente, voltou melhor. Nós não tivemos nenhum tipo de conforto, assim como vocês, mas faríamos tudo de novo, com certeza. E, olha, pelo que eu vi, quem se torna um voluntário nunca mais será o mesmo. Com certeza me ensinou muita coisa, né? A pensar menos em mim, nos meus desejos egoístas, nas minhas vaidades, na minha insegurança, na minha vontade insistente de reclamar, quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria. Eu aprendi que, principalmente, que eu posso fazer mais do que eu tenho feito. Porque, se você olhar ao teu redor, você tem pessoas que precisam de carinho, de amor, de afeto, de atenção. Então, eu pensei, eu posso voltar para o Brasil, fazer muito mais do que eu tenho feito. Eu posso dispor mais do meu tempo, posso dispor mais da minha saúde, posso dispor mais do meu recurso, e de todas as coisas em prol de pessoas que precisam, e que não têm tido a mesma facilidade que eu tenho. Então, são vários aprendizados, né? Vários aprendizados. Muito boas essas histórias contadas pela Juliana Muniz. Se você perdeu algum capítulo, você pode acessar o nosso blog e conferir. E ainda hoje nós vamos embarcar em outra série com missionários, mas, dessa vez, estrangeiros que atuam por um ano aqui no Brasil. Olha só, entre os dias 25 e 30 de julho, o Parque do Pião em Barreto se transformou em uma verdadeira cidade, que acolheu cerca de 23 mil desbravadores. O acampamento foi o maior evento já realizado com os desbravadores brasileiros. E é interessante notar que os adolescentes que participaram desse evento voltaram de lá transformados. Se participar do clube de desbravadores já muda completamente a vida desses adolescentes, imagine, então, participar do maior acampamento de desbravadores brasileiros. E é exatamente sobre essas histórias de transformação que agora nós vamos falar. A cidade de Lona abrigou mais de 23 mil adolescentes, mais de 6 mil barracas que consumiram mais de 600 mil litros de água e 83 toneladas de alimentos. A infraestrutura para o evento começou a ser montada em abril e utilizou cerca de 12 quilômetros de fios de energia. Tudo isso para abastecer cerca de 600 banheiros e 700 cozinhas. Foi legal? Foi, muito legal. E a comida também estava muito boa. Mas a cidade não olhou só para si. Foram doados brinquedos para crianças que tratam câncer em barretos. A quantidade suficiente para encher quatro carretas. Além disso, parte dos adolescentes ainda deram outra cara para os 41 quilômetros das ruas da cidade. O desbravadores proporcionou uma nova estética para alguns pontos da nossa cidade. Alguns pontos estavam degradados visualmente, como a Praça da Primavera, onde é que tinha partes pichadas. A gente já tinha uma pintura gasta. Eles foram lá, além da pintura, realizaram a limpeza do local. O Campuri teve momentos únicos, como um pedido de casamento. Ele pediu ela em casamento! Já Rafael recebeu uma notícia inesquecível. O Campuri ficou marcado para mim, porque eu estando aqui, eu tive a notícia, através da equipe aqui, que disse que meu filho nasceu lá na cidade de Regente Feijó. E é meu primeiro filho e agora eu tenho mais um para se juntar à minha família aqui, que está aqui atrás. O maior acampamento já realizado com brasileiros tinha 23 mil pessoas nas arquibancadas e 15 vezes mais gente nas redes sociais. 350 mil internautas puderam acompanhar a programação que contou com boa música e diferentes gerações de pastores. Uma verdadeira celebração do trabalho realizado. O Clube dos Bravadores tem feito um trabalho espetacular. Tem mudado a vida dos adolescentes de 10 a 15 anos. São atividades semanais, todos os anos. É muito legal, é a parte física, é a parte mental, é a parte educativa, recreativa, tudo muito legal. Mas não esqueça, nós gostaríamos que esse Campuri promovesse uma transformação desses adolescentes. Transformação que tem como símbolo maior o batismo. Mas que números os batismos vão ficar na memória para alimentar sonhos ainda maiores? Ser batada aqui no meu primeiro Campuri foi uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, que marcou minha vida. O meu maior sonho é ver minha família inteira no céu. Sensacional esse Campuri. Com certeza o pessoal viveu grandes emoções ali. E no estado do Amazonas, a Missão Caleb serviu à comunidade. Na zona leste de Manaus, uma feira comunitária ofereceu para os moradores de um bairro carente assessoria jurídica, corte de cabelo, brefó e cursos rápidos para geração de renda. O último domingo para a cobradora de ônibus, a Juscinete foi bem diferente. Aqui na feira realizada pelos Calebes, na zona leste de Manaus, ela teve acesso ao curso de como produzir desinfetante caseiro, ganhou algumas peças de roupas no brechó feito para a comunidade e foi assessorada por um advogado para resolver questões jurídicas. Falei com o advogado, meu filho cortou o cabelo e eu vou tirar um testezinho aí da glicose, né? São opiniões, estou escolhendo aqui um anjo para os netinhos, para os filhinhos. Hoje nós vamos ter aqui corte de cabelo, aferição de pressão, brechó e muitas outras coisas. Na nossa igreja, ao lado, tem uma invasão, né? E a gente vê a necessidade dessas pessoas que estão lutando para ter um terreno, uma casa, a gente vê que elas estão muito carentes, precisando de roubo, precisando de atendimento e também um amor ao próximo, né? Todas estas ações organizadas pelos Calebes foram gratuitas e quem queria dar um trato no visual também teve espaço. Afinal de contas, autoestima é tudo, não é mesmo, Paula Henrique? Está bonito? Estou. Gostei. E quem quis economizar e fazer uma renda extra também participou do curso de produção de desinfetante caseiro. Estou gostando do curso, sim, porque o desinfetante, até então, você está vendo que a quantidade é tão pouca e os gastos são tão mínimos para a gente economizar e até vender para ter um lucro a mais dentro de casa, não é verdade? Estou gostando muito do curso, está maravilhoso. Os homens também se interessaram e não ficaram de fora. Eu não sabia como fazer um curso de desinfetante artesanal e vindo aqui para essa ação social, eu aprendi como fazer esse curso e achei muito interessante e é bom termos novos aprendizados para a nossa vida. Durante todo o mês de julho, os Calebes estiveram envolvidos com a comunidade do Amazonas. Muitos deixaram de viajar ou ter momentos de lazer para servir ao próximo. Eu só faço ajudar as pessoas, mas quem é beneficiado realmente sou eu, porque eu me sinto, minha autoestima melhora, eu me sinto útil e para mim estar nesse serviço contribui assim para o meu crescimento até espiritual. Nós saímos aqui essa semana, convidamos as pessoas e estão aqui conosco e é uma satisfação para nós, é um momento muito feliz em nossas vidas. O Caleb ter essa importância, essa dedicação para trabalhar com as pessoas é muito bom mesmo. Eu tenho certeza que Deus está muito feliz em primeiro lugar e eu também estou muito feliz. Nossa Leite, muito legal, né? A gente está sempre dando notícias aqui sobre os trabalhos dos Calebes, mas é sempre muito bom ver eles atuando, é muito legal. E agora, o que a gente tem, hein? Bom, agora é a hora do intervalo, mas na volta tem outras notícias para você e para você. Não sai daí!